Versões em DVD e Streaming LazyTone está disponível em várias plataformas de streaming, e teve lançamentos em DVD, permitindo que novas gerações descobrissem a série popularidade permanente. Mesmo após o término da produção de novos episódios, LazyTone continua a ser popular e relevante, com reruns e acesso digital mantendo o interesse vivo promoção de eventos locais. Em muitas cidades, eventos temáticos de LazyTone foram organizados para promover a saúde e o bem-estar da comunidade colecionáveis. Produtos colecionáveis, como bonecos dos personagens e outros itens de memorabilia, são populares entre os fãs da série Interação com Fãs. Os criadores e atores de LazyTone frequentemente interagem com os fãs nas redes sociais, mantendo uma conexão próxima com audiência temporadas e episódios especiais. Além das temporadas regulares, a série produziu episódios especiais para ocasiões como Natal e Aluê em documentação detalhada. O processo de criação e produção da série foi amplamente documentado, proporcionando uma visão aprofundada do trabalho nos bastidores.